Eu definitivamente não trato o perfeccionismo nos meus pacientes. Eu sei que isso pode impressionar num primeiro momento, mas sim. Eu definitivamente não trato o perfeccionismo, porque na maioria dos casos a pessoa não quer tratar o perfeccionismo em si. Mas ela quer me tratar o que faz com que ela seja perfeccionista. Então quando uma pessoa me diz assim, olha Léo, eu sou muito perfeccionista, isso me causa muito sofrimento e eu preciso mudar isso. A primeira pergunta que eu faço é, em quais situações o perfeccionismo atrapalha a tua vida? Aí a pessoa começa a me descrever, por exemplo, situações do cotidiano. Então ela me diz que ela gasta uma hora e meia se arrumando para ir para o trabalho, porque ela é muito perfeccionista com a aparência. Então aqui nós já temos uma situação. De repente ela me diz que ela é muito perfeccionista com os documentos que ela escreve no trabalho, mas ela percebe que gasta muito tempo, fica estressada, fica impaciente, mas ela não consegue fazer mais rápido. Então aqui nós temos uma segunda situação. De repente ela me diz que ela é muito perfeccionista com as tarefas domésticas, mas ela fica muito estressada, ou ela fica de mau humor, ou ela fica ansiosa, se as coisas não estão exatamente como ela gostaria que estivesse. Então ela trabalha demais e fica o tempo todo ocupada. Então aqui nós temos uma terceira situação. Eu poderia ficar avaliando outras situações, mas vamos supor que essas sejam as situações iniciais. Então nós escolhemos conforme a preferência dela, conforme o que a pessoa me disser, que consome mais o seu tempo e a sua energia. E a segunda pergunta que eu faço é, quando você percebe que tem esse comportamento perfeccionista, por exemplo, se arrumando antes de ir para o trabalho, ou com as tarefas domésticas, ou com as tarefas do seu trabalho, enfim, que pensamentos passam pela sua mente nesse momento? Aí, nem sempre a pessoa tem tanta clareza e consegue colocar em palavras, mas ela vai me dizer, por exemplo, que ela passou a perceber que quando ela está mais bem arrumada no trabalho, as pessoas respeitam ela melhor. Ou quando ela está mais bem arrumada no trabalho, ela é menos criticada, ela é menos cobrada, ela é menos exigida. Ou ainda, ela passou a perceber que se as coisas não estão como ela quer em casa, ela fica de mau humor e ela pensa que as pessoas vão achar que isso é falta de cuidado, falta de zelo, que isso é algum descuido da parte dela, que isso é um defeito que ela tem. Com relação às tarefas do trabalho, por exemplo, ela pode me dizer que ela acha que o chefe ou a chefe dela estão sempre avaliando de forma depreciativa, de forma excessivamente crítica e depreciativa o trabalho que ela realiza. E aí nós temos aqui, então, o primeiro tópico para daí sim intervir. Nós temos aqui o pensamento automático, que ele pode ou não ser condizente com a realidade, ele pode ou não estar estabilizado. Muitas das vezes, em uma pessoa perfeccionista, o pensamento automático tem uma leve distorção cognitiva, que é quando a pessoa tem sobre si um elevado grau de cobrança. Então, nós vamos começar avaliando o conteúdo desses pensamentos. A segunda coisa que a gente busca avaliar são as crenças centrais da pessoa, e não é raro o pessoal que trabalha também com a terapia cognitivo-comportamental ver isso constantemente. Não é raro a pessoa que é perfeccionista ela ter a crença central de desvalor muito forte na vida dela. Então, quando a pessoa me diz que ela é perfeccionista em relação ao trabalho, em relação às tarefas domésticas, em relação à aparência ou qualquer coisa assim, eu começo a ajudá-la a entender o significado por trás desses pensamentos. Aí, quem é familiarizado com as técnicas da terapia cognitiva, a gente faria aqui uma certa descendente, tem outras intervenções possíveis, né? Mas o fato é que nós queremos entender qual é o valor que essa pessoa atribui a si própria, como está a autoimagem dela, como está a auto-percepção. E aí a gente vai percebendo que às vezes essa pessoa não só teve uma infância onde a necessidade de vínculo seguro e a necessidade de validação não foram devidamente satisfeitas, como ela passou a condicionar o recebimento de valor à performance acima da média. Então, é como se uma crença central dissesse eu não tenho valor, as pessoas não gostam de mim, eu sou uma pessoa defeituosa, eu sou uma pessoa feia, eu sou uma pessoa estranha. Mas aí ela cria uma crença intermediária, ela cria uma crença regra, como alguns livros descrevem. E essa crença regra diz o seguinte, como eu sou feia, como eu sou defeituosa, como eu sou desajustada, eu tenho que fazer tudo perfeito para que os outros gostem de mim. Ou ainda, se eu for a melhor aluna da sala, então as pessoas irão me admirar. Se eu for a funcionária mais bonita, mais estilosa, mais bem arrumada do serviço, então as pessoas vão me admirar, vão me dar atenção, vão gostar de mim e vão levar a sério o que eu falo. Se a minha casa for perfeitamente organizada e tudo estiver em ordem, então as pessoas vão perceber que eu tenho valor. Então as pessoas vão me elogiar. Então as pessoas vão gostar de mim. E aí ela fica presa nesses mecanismos de crença de desvalor e compensações que passaram a ser desfuncionais. E perceba que talvez ela continue sendo perfeccionista. Talvez ela continue se arrumando da forma que ela gosta de se arrumar para ir para o trabalho, tendo a sua rotina em casa perfeitamente organizada e tendo uma organização e uma otimização, uma performance profissional acima da média. Mas o que provavelmente a terapia vai fazer por essa pessoa é permitir que ela passe a conviver com esses pensamentos de cobrança quando ela não puder fazer da forma que ela gostaria e ela tenha mais leveza em sua rotina. Então por isso que eu digo eu não trato o perfeccionismo porque geralmente a pessoa que me diz que é perfeccionista ela não quer tratar o perfeccionismo. Ela quer tratar as suas crenças de desvalor. Ela quer tratar o pensamento automático de cobrança. Ela quer se sentir uma pessoa de mais valor. Ela quer ter uma rotina mais leve. Ela quer ter menos ansiedade. Quer ter menos cobrança. Então o perfeccionismo ele vai sendo flexibilizado como consequência daquilo que a gente vai tratando na terapia. É claro que, óbvio, a gente sempre, a gente enquanto terapeuta, sempre valida, sempre busca entender o significado daquilo que o paciente nos conta, sempre considera aquilo que ele identifica como tópico a ser tratado. mas, muitas das vezes, aquela primeira demanda que ele nos apresenta não é, de fato, a demanda principal. É apenas um comportamento, um padrão, um modo de viver que ele aprendeu a viver para compensar aquilo que, de fato, será tratado em terapia. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL